Oi pessoal, sou a professora Nahita. Gostaria de destacar alguns aspectos do tópico imagens e gráficos. Eles não devem se tornar barreiras para o acesso ao seu conteúdo. O que pode ser feito? Todos eles devem ser trabalhados de modo a não impedir a leitura e nem sua visualização. Atenção aos elementos gráficos utilizados. Por isso, destaco os seguintes aspectos a serem cuidados. Ofereça o contraste mínimo entre primeiro plano e plano de fundo, de forma a garantir a visualização de todos os elementos e a leitura das informações. Você pode elaborar imagens e gráficos que tenham contraste suficiente ou que tenham alto contraste. Também evite o uso de imagens como plano de fundo de textos. Vejam como as informações se misturam. Isso dificulta muito a leitura. Qualquer informação que é fornecida por meio de uma cor deve ser evidente também sem a cor. Por exemplo, contorno, negrito, itálico, símbolo, asterisco, entre outros. Veja o seguinte gráfico. Aqui, as linhas são diferenciadas pela cor e pela forma dos marcadores de dados. Quadrado, círculo e triângulo. Mas como uma pessoa que utiliza leitor de tela poderia acessar as informações dessas imagens e gráficos? Já pensou nisso? Quando pensamos na acessibilidade de imagens e gráficos, pense sempre que eles devem ter descrições em formato de texto. Podem ser descrições curtas, ou seja, um texto breve que tenha a mesma finalidade e apresente as mesmas informações que este conteúdo não textual. Lembre-se, todas as imagens e gráficos devem ter descrições curtas para serem inseridas no editor de texto ou no ambiente Moodle. Mas, e se só a descrição curta não der conta de todas as informações contidas nas imagens e gráficos? E se a compreensão de uma imagem ao gráfico exigir muitos detalhes e explicações? Recomendamos, então, que você elabore uma descrição longa, que é um texto explicativo e detalhado do conteúdo da imagem. E então, quais outros aspectos você achou importantes do tópico imagens e gráficos? Visite o fórum compartilhando experiências e reflexões. Convido você a navegar pelos outros tópicos deste espaço de estudo e pesquisa, acessibilidade, materiais didáticos e Moodle. Visite a página inicial! Visite a página inicial! Visite a página inicial! Visite a página inicial! Visita5-6a2, Sawi. Viva o fórum para a sala! 8a3 A6! Tópico imagens e gráficos! Viva o fórum para a sala!